Vamos agora para o nosso momento de notícias. Vamos fazer um jingle? Ou não? Quero que a gente faça um jingle? Não. Ok, está bom. Notícias! Vamos lá? O novo filme do Homem-Aranha, Homecoming, já tem trailer. Vamos ver. Simples, não é? Pronto, é esta a notícia. Tem um novo trailer e vamos ver esse trailer. Muito bom, muito bom. O que é isso, galera? Espera um minuto. Vocês não são os reales, Avengers. Eu posso dizer que Hulk deu isso. Isso foi incrível. Isso é uma nova nova top? Não, não. Eu nunca vi visto isso antes, com essa roupa. Você provavelmente parar de estar antes de ficar ficando horrível. É muito tarde. Vocês são os alunos. Então, para ser um Avenger, são os testos ou entrevistas? Não não o que eu poderia fazer. E definitivamente não o que eu não poderia fazer. Tem um pequeno área em lá e é onde você opera. Oh. Não é um hugo, eu só vou pegar o dedo para você. Tudo bem, cara. Boa sorte. Você não quer que eu tenha que ir embora. Olha, eu conheço que school sucks. Peter, você ainda está conosco? Uh, sim, sim. Eu sei que você quer que o mundo. Mas... Você não está pronto. Você está até o mundo. Você está no Spider-Man. Não, não. Não. Isso é só um costume. Você está no fundo. Continua perto do outro. E não seja doente. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos à próxima notícia. O Instagram já revelou a lista dos 20 lugares mais fotografados e partilhados em 2016. Em primeiro lugar estão os parques Disney, portanto, olha, por todo o mundo, portanto, é uma fantasia também. E em segundo estão os estúdios Universal. O terceiro e quarto lugar são, respectivamente, Central Park e Times Square, em Nova Iorque. E em quinto lugar está a nossa querida Torre Eiffel. Quem nunca, não é? Eu não, por acaso eu nunca fotografei lá. E isto inspirou o nosso tema de hoje, que é onde é que gostavas de tirar uma fotografia? Respondam com a hashtag CCALSTARS no Twitter e no Facebook, ou então liguem-nos pelos números 214434852 e 214434847. Ou pelo Skype, desculpe, eu queria que tu dissesse os números, mas já, já, lá, lá, lá. Não, não tem problema. E olhem os telapontes comigo. E participa também pelo Skype, adicionem-nos em curto.circuito.estudio, falem connosco, respondam ao nosso tema, onde é que gostavas de tirar uma fotografia, falem com a Sufibi Beauty, que não está cá todos os dias e há que aproveitar, não é?